Bem-vindo a Astéreum Land Você passeia pela cidade? Pra cantar essa música, vamos fazer uma fila E se movimentar, sigam-me As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade As portas do ônibus abrem e fecham, abrem e fecham, abrem e fecham As portas do ônibus abrem e fecham pela cidade A buzina do ônibus faz bi-bi-bi, bi-bi-bi, bi-bi-bi A buzina do ônibus faz bi-bi-bi pela cidade A mamãe no ônibus faz A mamãe no ônibus faz Pela cidade O neném no ônibus faz O neném no ônibus faz Pela cidade Agora vamos chamar nossos animais pra entrarem no ônibus Quem tem um gato aqui? E um cachorro? E um pássaro? O cachorro no ônibus faz Au, au, au Au, au, au Au, au, au O cachorro no ônibus faz Au, au, au Pela cidade O gatinho no ônibus faz Miau, miau, miau Miau, miau, miau Miau, miau, miau O gatinho no ônibus faz Miau, miau, miau Pela cidade O pássaro no ônibus canta La, la, la La, la, la La, la, la O pássaro no ônibus canta La, la, la Pela cidade La, 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 la... Legenda Adriana Zanotto